E nós temos os desgastes emocionais, alguns embates que você tem com a sua família, com amigos, sabe aquelas coisas mal resolvidas que isso desgasta a gente emocionalmente, gera um cansaço, até sim um abuso, esses desgastes também nos acometem, e tem os desgastes físicos, são desgastes que, tanta correria do dia a dia, a gente faz isso, faz uma coisa, a gente está desgastado fisicamente, e a restauração hoje que eu quero falar, sobre essa intimidação que vem sobre nós, que gera desgastes em todas essas áreas, nós vivemos um tempo de pressões nunca mais, nunca vistos em toda a terra, gente, é tanta pressão nesse tempo de pandemia, é tanta pressão na vida das pessoas, nunca se viu, mas eu aprendo uma coisa que o carvão, ele é, aliás o diamante, ele é um carvão que se deu bem sob pressão, a esperança nos tempos de pressões, porque eu também estou vendo tanta gente melhorar de vida nesse tempo, tanta gente mudando de vida, gente, eu estou com tanto testemunho guardado assim, de tanta coisa que Deus está fazendo na vida de mulheres e homens que usaram as pressões desse tempo, para se melhorarem, para se transformarem, mas eu, eu queria falar hoje sobre, qual o caminho que Deus traça, para restaurar, para nos restaurar, quando nós estamos desgastados da intimidação, tem um caminho na Bíblia, eu vi até um pastor falando sobre isso, e eu quero muito falar hoje sobre esse caminho que Deus traça, para nós, em 1ª Reis 19, 1 diz assim, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, para dar um pano de fundo aqui para você, Elias, eu já falei sobre isso aqui, Elias foi e convidou, chamou para um embate, para um desafio, os adoradores de Baal, e ele adorando a Deus, e Jezabel tinha 400 adoradores de Baal, e eles foram subir no monte, e eles começaram pela manhã se cortando, e dizendo, vem Baal, e o embate era o seguinte, o Deus que respondesse com fogo, ia ser o Deus verdadeiro, e aqueles adoradores de Baal, desde de manhã se cortando, e Elias, ele é sarcástico, você vai ver um Elias diferente, do Elias que você vai ver daqui a pouco, Elias estava muito corajoso, porque Elias disse assim para eles, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, Elias tirava sarro, grita mais alto, quem sabe ele pode ouvir vocês, e aqueles adoradores de Baal se cortando, se machucando, e nada do fogo descer, pois a Bíblia diz, que ele chamou então Elias, pediu para que trouxessem água, e a água encheu o altar dele de água, e o fogo desceu sobre o altar de Elias, e consumiu todo o sacrifício, e naquele dia todos souberam, que só o Senhor é Deus, que não existia outro Deus, Elias pegou, e matou todos os quatrocentos adoradores de Baal, uau, foi uma derrota, para o mundo das trevas, vinha fogo, teve sinais, só que Acabe chega em casa, nós vamos ler agora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal, por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, foi para Berceba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo, depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer, ele disse, já basta Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus antepassados, que já morreram, olha o que a intimidação é capaz de fazer, um homem corajoso, um homem que viu os sinais de Deus acontecendo, mas um recado de uma mulher, dizendo, olha eu não vou me chamar Jezabel se amanhã, nessa hora, eu não fazer com você, o mesmo que foi feito, fez Elias se esconder, sabe uma das coisas que a intimidação faz? Ela faz a coisa parecer ser maior do que é, ela faz você esquecer, as glórias e os fogos, que já vieram sobre a sua vida, consumindo holocausto, aqueles momentos de vitória que Deus te deu, a intimidação começa a tirar alegria, e te dá sentimentos de morte, Deus te abençoe, Amém? Amém.